Não, só ameaçou. Elias tocou de volta. Gemerson sobrou para o Elias, fez o corte, a batida! Para fora! No primeiro grande momento do jogo. Fagner, Elias, o Fagner não chega, o Gemerson se atrapalha, também o Leonardo Silva. E aí o Elias bate cruzado, a bola passou à frente ali do Wagner Love. Giovani Augusto em direção ao Prato, a bola é boa, ele chegou para bater. E Walter! A primeira grande chegada do Atlético com o Lucas Prato. Contra-ataque rápido com o Thiago Ribeiro pela esquerda. Aí o Giovani Augusto, olha o Prato entrando em diagonal. Para dentro da grande área, perna esquerda, Walter foi buscá-la no cantinho. Thiago Ribeiro ainda vai pegar a sobra, Marcos Rocha passa, Thiago preferiu levantar na grande área. Lucas Prato de cabeça, Walter! A bola volta para o Carlos lá na esquerda, sai o cruzamento de novo. Walter dá um soco na bola! Wagner Love acelera aqui pela esquerda, já está na grande área, tentou tocar para o Malcom a batida! Gol do Corinthians! Malcom! 42 do primeiro tempo! Num contra-ataque mortal! E olha o Wagner Love, hein? Quem é que deu o passe? Foi o Wagner Love! Foi bem na recuperação de bola o Corinthians! Arrancado do Wagner Love! Riu do lá pelo meio, olha o Malcom lá no alto do vídeo! Chegou de primeira, de esquerda, mandou para dentro do gol! O Corinthians estava pressionado! O Atlético estava melhor no jogo e no contra-ataque, Wagner Love botou para Malcom abrir o placar na área da Corinthians! Acha bem o Wagner Love que saiu da área, cabe o tiro, perna esquerda, Vitor! Agora sim, o Wagner Love mostrou, estou confiante, vou mostrar para o Thiago Crespo que eu estou confiante! Soltou a bomba e o Vitor fez uma boa defesa! Que bola para o Thiago Ribeiro, linha de fundo, bateu cruzado, desvio para fora! Lucas Prato pegou de primeira, a bola passou raspando! Veja como bateu rápido o Atlético, o Walter estava até conversando ali com o Wagner, Thiago Ribeiro, a bola vem no chão, Lucas Prato! Giovani Augusto na cobertura, a bola vem para a área, o desvio para fora! Chegada do Marcos Rocha! Atualizada a cobrança, quem vem é o Giovani, bateu no chão na trave! Ele foi muito esperto, ele bateu no chão porque a barreira pulou! A bola passou na trave do lado direito, nenhuma chance para o Walter que só soprou a bola! Agora sim o Atlético faz a sua alteração, você está revendo aí o lance! Olha o Giovani Augusto, arriscou direto o Walter! Foi praticamente de manchete o goleiro do Corinthians! Para o Malcom, vai arriscar, trouxe por dentro! Boa bola para o Mendoza, dominou, bateu, Vitor! Defesaça do goleiro do Atlético, impedindo o segundo gol do Corinthians! Olha o contra-ataque! Giovani Augusto vai trazendo, boa bola para o Prato, foi para a área, a batida, Walter! Sobrou para o Guilherme, Mendoza dá um bico na bola! Tome lançamento longo, Giovani Augusto, dominou, foi para a área, a batida, Walter! Tome lançamento longo, Giovani Augusto, dominou, foi para a área, a batida, 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 a bat